Lixem-se as pernas de frango Masterminding, novidade Eu falo de povo para povo, como a Zagaia falava Lixem-se as pernas de frango, ainda prefiro asa A Zagaia, meu avô usava esse instrumento quando caçava Ontem escutei primeiro álbum dele, hoje acordei com babalaza Sei por que não és militar, te convido pra marcha Tu que choraste no caixão, eu tenho de mostrar-lhes tua caixa Polícia de trânsito, não gosta de me ver acelerar nessa faixa Temos que ser frios com ele, já as agressão e na marraxa Isso é que é estar na independência, mesmo sem ter ido à praça Cansamos de ser peitos escraços, Moçambique não é madraça É sempre os veterinários que não ouviram o som, cão de raça Eu tenho de pormes mãos na massa, estamos com as mãos sem a massa Sim, tu que és a atleta, mas sou no brinde que pegas a taça Tens paródias em casa, mas sofres com problema e de chapa Estada com tantos buracos, dá pra jogar, mata rapa Tu que não és católico, mas sempre mata bichas com papa Sim, tu que estás a andar com as despesas paradas Mas estás cheio de rendas, que nem casinhas de marca É que a vida tá dura, mas a greve tá fraca Gritem comigo, António, que gritaram pra mano asa Heróis, batalhadores, assassinos, fora Gritem comigo, presa gente, irem embora Heróis, batalhadores, assassinos, fora Gritem comigo, presa gente, irem embora Eu caio fora, tipo chuva numa casa bem coberta Este é o golpe de estado, com papel e uma caneta Cobradores, cozinheiros, todos que fazem a receita Para os que mudam de roupa, mas tem amor a camiseta Sinto que tens de remas, casais desta merda Drogas se fazem voar, mas não te dão paraquetas Nós não queremos ir a cabo delicado, para termos moeda É preciso correr alguns riscos, para sermos atletas E para as próximas eleições, a posição não tá táfo Vamos mudar de estado, nem tô a falar do WhatsApp É que é estranho os jovens que bebem muito ter medos de cabos E se eu prão rias, é pra que a goza, é pra sacar, é pra se citar É engraçado, o sul nunca caiu, mas tu caíste e partiste Coração de muitos, quando tu partiste, é triste Mas não nos limitamos em chorar, então vamos manifestar Se a ser igreja universal Heróis, dentro, batalhadores, dentro, assassinos, fora E tem comigo, presa gente, ele mora Heróis, dentro, batalhadores, dentro, assassinos, fora E tem comigo, presa gente, ele mora Até as gés não estudam, águas não seguem seu curso Reabastecidas pelas águas que o presidente mete no discurso E se ao menos eles fossem naturais como os nossos recursos Ou recursos que são negados quando não somos recursos Quando o custo da vida sobe e o IVA tá incluso E o pensar da nação dá vontade de cortar o teu pulso É que a vida não tá fixe quando queres tomar o metruço E só podes tomar um pulso, se não consegues pagar não luso Ah, com tantas casas e submersas Casamos com governos que são nos pares falsas promessas Treinamos boss, mas não conseguimos esquivar da pobreza É a ornamentação, porque mantemos nada na mesa No velório de essa caia eu vi o corpo diplomático a chorar Pelo corpo mais lunático Mantemos amor ao Estado, nós não somos mais românticos Vamos vender com eles, tipo jogos pornográficos Cante Heróis Batalhadores Assassinos Fora Gritem comigo pra essa gente ir embora Heróis Batalhadores Assassinos Fora Gritem comigo pra essa gente ir embora Ei ô família Isso não é um convite pra chorarmos a morte do Manoza Gaya É um convite pra celebrarmos a vida dele E seguirmos os passos dele Ele continuou nosso coreógrafo Porque vão seus corpos, mas continuam os legados Este é um lema meu Ou sei lá de alguém que vai morrer como eu Com a mesma fé como Manoza Gaya Isso é pra tirar todos os heróis das redes sociais Que ficam baseados em dados móveis Pra nos movermos com esses dados E criarmos dados físicos Pra mudarmos algo na vida física Então vem aqui pro sítio e eu disse da peça Let's do it Mano fraca, get your back Esse é pra os tigas estão no jogo comigo Descanse em paz, manda essa gaya Onde queira que tu estejas Deixa isso conosco, mano O povo no poder É o capo O povo no poder É o capo Temo no poder Não Não Puuu Não 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 Obrigado.